Vamos de entrevista, ó, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os gastos da Prefeitura de BH durante a pandemia, a chamada CPI da Covid, teve hoje sua primeira reunião com a mesa diretora oficialmente composta. A sessão dessa quinta foi presidida pelo vereador Juliano Lopes, do PTC, e contou com a relatoria do vereador Irlan Mello, do PSD, quem traz os detalhes da CPI da Covid é ele mesmo, Irlan Mello, que está com a gente aqui em Tempo Real no Rock News. Boa tarde, vereador! Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Carol? Boa tarde! Boa! Boa tarde! Vamos falar, primeira reunião oficial aí com o senhor na relatoria, com o professor Juliano Lopes na presidência, e aí é o momento em que vocês sentam e começam, entre aspas, a organizar a casa, né? Então conta pra gente como é que foi essa primeira reunião de hoje, como é que você avalia a reunião? Bom, a reunião foi boa, no primeiro momento, na reunião anterior, eu pedi aos colegas que pudessem trazer sugestões pra que a gente possa elaborar o plano de trabalho. Na próxima quinta é feriado, então nós antecipamos a reunião pra terça-feira, nove e meia, onde eu vou apresentar o meu plano de trabalho, colhidas já as informações e sugestões dos outros seis colegas. E aí vai ter um cronograma das atividades, a gente vai mensurar o que a gente vai fazer nesse período de 120 dias, que eu já acho que vai ser pequeno o tempo pra se investigar tanta coisa aí que foi destinado pra cidade de Belo Horizonte. Então hoje nós aprovamos dois requerimentos, que é um requerimento de informações pra prefeitura e um outro requerimento solicitando o compartilhamento das informações do Senado Federal, porque o Senado enviou um ofício pra prefeitura de Belo Horizonte questionando os gastos durante a pandemia e nós pedimos ao Senado que compartilhe essas informações com a Câmara Municipal, com a nossa CPI. Vereador, boa tarde pra você, prazer te receber aqui no Rock News. E qual que é a previsão pras próximas reuniões, né? Já tem aí alguma previsão de depoimentos pra CPI? Bom, eu fui relator de outras três CPIs na legislatura passada e normalmente o cronograma deixa as oitivas pro final. Mas nesse caso, por conta de tantas informações prévias que a gente já tem, provavelmente nós iremos convocar imediatamente o secretário de saúde pra que já fale em cima da documentação que a gente tem. Então, considerando que a próxima reunião vai ser no dia primeiro, terça-feira, então provavelmente na quarta reunião, passando a quinta-feira, dia 10, no dia 17, provavelmente nós vamos ter já a presença do doutor Jackson Machado, secretário de saúde, lá na CPI pra prestar informações. Vereador, durante a reunião de hoje, além do pedido aí de esclarecimentos por parte do presidente da CPI do Senado, o senador Omar Aziz, pegar informações que foram coletadas ali na reunião no Congresso, até pra que não haja retrabalho entre comissões, né? Mas também houve um pedido por parte do vereador Ciro Pereira, do PTB, que não é integrante da comissão, mas fez um pedido ali, mandou uns questionamentos. Que questionamentos foram esses, vereador? Bom, em relação aos gastos realmente que foi feito, o vereador Ciro, ele não é membro titular. Entretanto, com a saída do vereador Célio Froes, que não aceitou a suplência, ele passa a ser suplente no lugar do vereador Célio Froes. O pedido dele é baseado em gastos que foram feitos no transporte, gastos que foram feitos na compra de alguns insumos, e isso foi aprovado e nós já estamos encaminhando imediatamente pra prefeitura. O importante é que nós não temos nenhum compromisso que não seja com a verdade. Então, se a população tem dúvidas, nós estamos ali justamente pra elucidar essas dúvidas ou então comprovar qualquer irregularidade que exista. E, como todos sabem, a CPI pode ter desdobramentos como encaminhamentos pro Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal. O que a gente quer é esclarecimento. É uma ótima oportunidade pra prefeitura provar que tá agindo de forma lícita e correta e também daqueles que não acreditam de demonstrar que há ilicitude no tratamento do dinheiro que vem do erário público. Você falou aí que, inclusive, já tem algumas informações prévias, né? O que já dá pra adiantar? E com essas informações, o que o senhor espera da CPI da Covid na Câmara? Veja bem, Carol, a gente já tem algumas informações de insumos, por exemplo, questão de álcool em gel, que foram adquiridos num valor e, posteriormente, eles estavam num valor muito mais alto. A questão é saber se isso é mercado, se isso é por conta de realmente da dificuldade de obtenção dos insumos e por isso que o valor cresceu. Então, assim, isso vai ser demonstrado no curso das investigações. Hoje, por exemplo, foi a segunda reunião ainda, então não há um juízo de valor. Diferentemente do que a gente vê em outras CPIs, e eu já participei de algumas e sei que é assim, nessa CPI nós não estamos partindo do ponto de vista de que há algo irregular. Nós queremos buscar as informações e aí, partindo disso, nós vamos tomar as providências que são necessárias. Na próxima terça, já tem o cronograma com todas as datas de oitivas, com organização de diligências. É possível que a CPI vá, por exemplo, em algum local específico para poder fazer diligências. Então, tudo isso vai estar previsto já no nosso plano de trabalho, que vai ser apresentado terça-feira, 9h30 da manhã, lá na Câmara. Vereador Irlã Melo, relator da CPI da Covid, na Câmara Municipal, trazendo para a gente aqui os próximos passos da comissão. E antecipou as reuniões em face ao feriado. Muito bom, vereador, muito boa notícia. É bom saber que simplesmente não haverá reunião da comissão por causa do feriado. Foi antecipado aí para que a população tenha uma resposta e celeridade nessas informações. E hoje eu te faço o convite, vereador. A população que quer buscar mais informações ou que quer até apresentar denúncias à CPI, existe algum contato, um caminho, vocês já estabeleceram um e-mail? Sim, no site da Câmara existe uma aba específica da CPI. Eu não vou saber de cor aqui para te falar, vocês estão vendo que eu estou no trânsito aqui, parei para atendê-los aqui, mas eu não vou saber de cor. Mas em breve eu passo para a assessoria de vocês aí, se quiser colocar no ar, tudo bem. No meu site também, islamelo.com.br barra covid, ali eu estou colhendo qualquer questionamento que a população fizer para que esteja dentro do relatório da CPI. E a antecipação foi inclusive uma sugestão minha para que a gente não passasse tanto tempo sem reuniões, né? E aí conseguimos para terça-feira. Eu acho que a população quer saber, a população tem interesse em saber e a população merece saber de tudo o que aconteceu com os valores que vieram lá do governo federal. No relatório fala do governo estadual, mas eu tenho dificuldade em saber se realmente o governo estadual enviou algum valor para o município de Belo Horizonte. Isso a gente vai verificar. Escarafuncha aí, verifica. Escarafuncha foi boa, hein? Vereador Irlã Mello conversando com a gente, relator da CPI da Covid na Câmara. Segunda reunião oficial hoje, a primeira reunião com a mesa composta, devidamente composta. Vereador, microfones abertos aqui no Rock News, traz para a gente aí, se Deus quiser, boas notícias, viu? Pode deixar. A partir de terça-feira, quando tiver a reunião, estou sempre à disposição. Se quiser, a gente vai sempre estar informando a população de vocês, a população e principalmente os ouvintes da 98, que são ouvintes muito politizados. Isso é importante e nós precisamos dessa massa crítica para entender realmente o que se passa lá no Legislativo Municipal. Forte abraço a todos. Boilão, um abraço. Boilão!